Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like e compartilharem esse vídeo nas todas as redes sociais, que é muito importante. Seguir nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela e na descrição, que vai ajudar a baixar pra vocês cair por dentro de tudo que vai acontecer aqui no canal. E se você não for inscrito, se inscreve e marca o sininho nas notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo, pra vocês não perderem nenhum vídeo. Porque o YouTube só manda a notificação que marca o sininho, às vezes também, né? Porque às vezes, né? Beleza! Então não esquece de marcar aí o sininho, se inscrever aí no canal, compartilhar pra todos os seus amigos com muito tempo que vocês querem nos próximos vídeos. E é isso, galera, confere os outros vídeos que estão saindo no canal, que lembra, é dois vídeos todos os dias. E é nóis! Fiquem com o vídeo, deixa o like! Caraca! Fazia tempo que eu não conseguia dormir tanto, meu Deus! Obrigado por ser sábado, essa senhora, meu Deus do céu! Dormi tanto que eu acho que eu tô toda arraigada, sabe? Tá toda marcada desse travesseiro, meu Deus do céu! Ai, meu Deus, deixa eu ver se tá como o dia tá, olha só, ainda bem que não tá chovendo. Eu vou dormir bem, e não tá chovendo ainda, o dia tá bonito, meu Deus do céu! Hoje vai ser o dia, hoje é o dia, tá? Mas antes eu preciso comer, porque eu tô com a fome e a desgraça. Meu Deus, maçã, tem maçã, tem maçã... Meu Deus do céu, tá na carência, sabe que ela tá muito fazendo as compras. Ah, tem pão e biscoito aqui, hein? Ah, não, não vou comer agora, não. Vou comer agora, deixa eu guardar essas maçãs. Eu vou levar só, sei lá, um pão, eu vou levar uns dois pães... Ah, e os biscoitos pra, sei lá, se eu necessitar comer em algum momento. Ai, ai, caraca, hoje o dia tá da hora, hein? Olha isso, essas árvores tem que mandar derrubar... Não, derrubar não, meu Deus, eu tô ficando louco. Não pode derrubar as árvores, porque as árvores... Tem que mandar se ele dá a podar isso aqui, porque tá muito grande. Ai, ai. Ué, o que é que tá na minha casa? Ai! Ó, Puk! O que é que você tá falando na minha casa? Você entra na minha casa sem falar nada? É porque eu queria falar um negócio que você... Eu achei uma coisa muito incrível. Muito bonita. Eu tava bem ali, você deveria pegar e falar e chamar. Você entra na minha casa, você fez, você é invasão, sabia? Eu queria. Eu sou sua amiga, então fala. Não é porque você é amiga... Eu queria assustar você. Engraçada, né? Nesses... Meu Deus do céu. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Que desgaste aí? Eu achei uma coisa bem legal. Ah, isso aqui eu comprei por R$1,99. Por que você desgaste? Pela! O que? Meu Deus, eu tô com um sonho. Vê, é uma coisa gigante. Uma coisa gigante. Olha logo. Sua fiura que é gigante, todo dia eu tenho que ver. Todo dia não, praticamente todo dia. Olha aqui. É uma escada. Não tô vendo nada ainda. Tá, tô chegando. Vem, vem. Ah, você é lerdo. É uma escada. É um gigante. Fala uma menina que fica pedindo tutorial de como instalar moda no Minecraft todo dia. Tá, é uma escada gigante. É uma escada. Olha, uma escada gigante. Alguém... Ah, meu Deus. É uma estátua aqui. Aham. Pera aí. É um gigante. Como é que tá vivo? Eu conheço essa estátua daqui. É aquela... Por que que você tá numa armadura de diamante? Tá vivo. Uma estátua de amanta. Ah, né? Mas vai saber que tem lá dentro. É uma estátua de amanta. Você não sabe o que é dentro da estátua. Olha, isso dói, tá? Se você me matar, você vê. Ah, tá pensando o quê? Ó, essa estátua me lembra aquela Larissa Manoela. Você sabe? O quê? Tirar uma foto. Vou postar no Instagram. Ai, tá chovendo. Ai, meu Deus do céu. Tá chovendo. Tá? Vamos entrar lá dentro. Tá amanhã. Tá, mas você sabe... Você conhece a Larissa Manoela? Sim. Então, parece com ela, não é? Uhum. Por que construíram a estátua da Larissa Manoela no meio do nada, com escala pra entrar, com duas portas lá? Vou saber. Eu tô com medo. Me dá uma armadura dessa? Vai que, né? É melhor prevenido... Por que você me deu a sua? Pode pegar a minha. A sua tá fedendo. Você não tomou banho? O cara é a sua, não. Pode pegar um aí, ó. O cara nem sabe. Nossa, você tá foda. Meu Deus do céu. Você não toma banho, não. A conta é brigada que tá chovendo. Tem outra. Não dá, então. Não dá outra. O que você tem aqui no meu... Deu chover. Procura aí, procura. Você é aquelas coisas que ficam cheias de bagulhinha aí. Você tem... E a Gelidia, que tá chovendo. Eu não gosto de chover, não. É bom que tá chovendo, porque... Pera aí. Aqui, ó. Dá um banho em você, o quê? Não dá? Hum. Só tem isso aqui, é? Ah, não. Não tem mais. Oh, isso aqui não. Isso é uma saia. Ah, bom. Ah, bom. Tá, falta um capacete. Obrigado. Muito obrigado. Me dá uma espada. E eu tô ouvindo cachorro latir, meu Deus. Ah, cachorro... Ah, parou de chover, ó, louco. Tá. Hum. Nossa, que su... Meu Deus. Me dá uma espada, pelo menos. Vai, vai que né. Lá, vai o bicho que ele me mata. Oh, que bonitinha. Será que eu lhe mata se eu dou um tapa? Ai. Não, não, mata. Para, para. Não vai voltar. O Puck tá abriu brincadeirinha. Brincadeira tem hora. Você sabe disso. Ó, quer um pão? Eu dou um pão pra você, ó. Ó, ó. Não. Quer um biscoito? Dá um doido. Não, eu dou um. Ah, eu quero biscoito. Toma, toma. Aí, menina gorda, chata. Eu tenho um pack de maçã. Ninguém liga pra você. Ai, devagar, ó. Credo, eu tô vendo, né. Deixa pra lá. Eu vou olhando pra baixo, porque, né. Tô vendo a visão não? Toma aí. Ai, meu pé. Tinha que ser uma... Tinha que ser uma burra, mim. Tinha que ser você, né, pra cair. Nossa. Ai! Você é louca? Isso mata, sabia? A próxima vez que você fazer isso, eu vou matar você. Eu tô falando sério. É que eu quero entrar primeiro. Então, entra primeiro. Vai, morre, diabo. Logo aí dentro. Nossa! Nossa, eu vi um barulho estranho agora. Meu Deus. A gente tá na barriga da Vanessa Manuela. Você percebeu disso? Deixa eu ver quem tem aqui dentro. Ok, deixa eu ver também. Toma! É uma cozinha. Que louca aí. Pera! Ela é meio que ela... Como pra gente viver na Vanessa Manuela. Com casa. Que louco! Meu Deus do céu! Olha, tem uma bola aqui. Ali tá aceso. Ai! Trouxa! Ali tá aceso. Você deve fazer papel de... Onde é que tá? Não vou ver nada. Tá, não sei. Ali é aquela floresta. Tá, que bom. Olô. Olha a cama! Vou dormir, hein? Boa noite. Eita! Por que você não entrou em cima de mim? Sai! Tá! Meu Deus. Ela é tão gorda que não dá na cama. Meu dano. Tá. Vou subir aqui. Ó, chegou o nosso lugar, hein? Onde você se deposita. Aqui, olha. O que acontece quando ela se quebra aqui? Nada. Não quebra. Ó, o lugar que você se deposita aí. Vai você soltar um barra. Vai, sai. Sai. Nossa, que fedor, hein? Já tá fedendo bem quando ela senta. Ih, graça cagona. Vai, gira isso aí. Meu Deus. Tá lavando a minha mão. Vou tomar um banho, peraí. Meu Deus. Ela vai... 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 Porque... Meu Deus. Pessoal, entra dentro do corpo da Larissa Manoela. Pode fazer qualquer coisa. Ela vai tomar banho. Vai cagar na cabeça. Peraí. Já acabou aí? Não. Ela não... Mano, você comeu o quê? Meu Deus. Eu vou até... Aquele que você me deu. Não, não foi. Eu garanto que não foi. Você tá podre. Meu Deus. Pronto. Pronto? Come lá em cima. Meu Deus do céu. Subi lá em cima. Você já tá na cabeça dela. Você cagou na cabeça dela lá em cima, Manoela. Você percebeu? Que legal. Aqui, ó. Cabeça. Olho. Aqui não dá pra subir, não. Mas... Ai! Caí no pedão. Ela tá mal mesmo aqui. Ó, fica imaginando que ela respira. Ela tá respira no sua merda. Na cabeça dela tem merda, entendeu? Dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço. Sai aqui, ó. Fica essa catinha. Você tá uma banha. Ai, catinha. Sai. Sai. Vai fazer assim, ó. Vai fazer comida pra gente. A gente agradece. Já que a gente encontrou uma casa aqui. Não tem nem geladeira. Eu vou fazer comida. Vai fazer comida. Você faz no fogão. Não na geladeira, tá? Filha. Não sei se você sabe. Caraca. Ô, mas aqui é da hora pra morar, hein. Mas, sei lá. Deveria ser maior. Sei lá. Dar umas aumentadas aqui. Fazer uma garagem. Você quer morar... Será que tem alguém que mora aqui nessa casa? Será? E a gente tá invadindo a casa? Ih, rapaz. Eu vou embora daqui logo. Por favor. Ah, não vou não. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Vamos logo. Valeu. Eu não quero sair daqui. Eu gostei daqui. Aqui é quentinho. Tá fedendo. Só isso, né? Que hora de ser Manoela aparecer aí? Você acha que ela vai ser Manoela? Vai vir mesmo no lugar que ela vir pra vir parar pra cá pra ver. Ou... Isso aqui é um extrato em homenagem a ela. E ela vai vir fazer inauguração. Sei lá. Eu tô pensando. Você mora bem ali do lado e você não reparou que tava um costume. Ah, não. Eu tava dormindo, né? Eu durmo. Você sabe que eu durmo. Eu durmo mais pesado que eu não sei o que, pô. Discotei, babaca! Ih, ih, ih. Eu falei o que já... Vem cá. Ai, meu Deus do céu. Revoltou. Feche essa porta. Deixa... Sobe. Ai, meu Deus do céu. Errou, ferrou, ferrou. Ai, eu caí. Ai, ela tá subindo. Não! Para! 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 Isso mata! Para! Obrigado. Meu Deus do céu. Ela é revoltada da vida, gente. Posso tacar fogo? Tacar fogo na... Ah, você é engraçado, hein? Para! Eu tô falando sério. É pra parar! Entendeu o que é parar? Nossa, menina chata. Tá, eu vou descer aqui pra me ver como é por baixo. Só isso, menino, que faz a minha vida. Você não vai, meu Deus do céu. Tá? Ah, tem um buraco aqui. Um buraco? Eu tô falando que tem bicho que mora aqui. Olha isso. O quê? Tochas. Meu Deus do céu. Tá, vamos seguir essas tochas pra ver o que a gente encontra. Vamos. Chovendo de novo. Que bom. É bom pra natureza a chuva, sabia? Tem tanto lugar que não chove. Estranha, tá cheio de tochas e não tem ninguém minerando. Mas tem miner... Oh, a gente poderia ficar rica aqui, hein? Ficou louco? Tá, eu vou sair até daqui. Vai. Ai! Babaca! Eu vou subir! Eu falei! Fica aí embaixo pra se aprender! Ihihih! Eu vou pular também! Uau! Cheguei. Eu sou louco. Ainda bem que essas armaduras são resistentes e fazem com que a gente consiga sobreviver. Fala uma coisa. Agora a gente vai morrer aqui. Não, é verdade. Errou, hein? Ihihih! Você não devia ter sido aqui agora, gente. Era, deveria só você morrer aqui, né? Mas a gente, sei lá, a gente dá um jeito. Bom, pelo menos eu vou tentar dar um jeito pra eu sair daqui. Se você não tentar, o problema é ser. Você é gorda mesmo, vai ter que ficar aí. Oh, louco! Tem larva aqui, vem cá! Puk, vem cá! Puk! Ai, eu tô indo! Tem uma coisa da hora aqui, vem ver, vem ver! Olha só! É suco de laranja! Vai lá! É suco de laranja! Vai lá, vem! Vai lá! Vai lá! AAAAAAAA! AAAAAAAA!